Salve guys, eu sou o Matheus e esse é o canal do Tô Sem Kit. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um comparativo mostrando as diferenças desses dois headsets da HyperX. Eu acho que são os headsets wireless mais top que a HyperX tem atualmente e são eles, o Cloud Flight S e o Cloud 2 Wireless. Então nesse vídeo aqui eu vou abordar as principais diferenças entre eles e claro, já tem o vídeo de cada um gravado individualmente no dia que eu recebi eles do unboxing e primeiras impressões. Então se você ficar com alguma dúvida de algum deles, vai lá nesses vídeos que estão aparecendo aí no card que você vai ter algumas informações mais precisas e específicas de cada um. Nesse vídeo eu vou só fazer esse comparativo, beleza? Você também encontra os links para comprar esses headsets aqui aí abaixo na descrição. E se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar uma sugestão ou dúvida que você ficou sobre esse vídeo aqui, sobre esses headsets, aí que eu vou estar respondendo a vocês e isso me ajuda muito, me incentiva muito a continuar produzindo aqui no YouTube, fechou? Então bora para o vídeo. A primeira impressão que eu tive quando eu peguei esses headsets é que eles eram excelentes headsets, porque eles tem uma construção boa, eles são bonitos, tem um design muito estiloso para a minha concepção, são extremamente confortáveis, leves, tem boa qualidade de áudio e também um microfone bem decente. O Cloud 2 vem nessa versão aqui, vermelho e preto, já é um headset bem renomado, o Cloud 2 aí, acho que foi no lançamento dele em 2015, e é um headset muito utilizado por Pro Players, até hoje a versão com fio é muito utilizada, e ele tem esse design aqui bem minimalista, bem interessante, e para vocês verem como é que ele fica aqui na cabeça, fica bem da hora, bem estiloso mesmo e super confortável. Já o Cloud Flight S é um modelo que é uma evolução, teoricamente, do Cloud Flight, que já é um modelo sem fio da HyperX, e esse aqui traz alguns features a mais e um design um pouco diferente, e eu vou mostrar esses features para vocês ao longo do vídeo, mas ele também fica bem estiloso, super confortável aqui na cabeça e tudo certo. Começando pelo que vem na caixa, o Cloud 2 vem o headset em si, o microfone destacável, o dongle USB, que é essa pecinha aqui que a gente vai usar, que é o receptor USB para receber o sinal do headphone, do headset, e também vem esse cabo aqui, o USB-C, que é um cabo minúsculo, olha o tamanho dele. Então, ele funciona enquanto carregar e você utilizar, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas vai ter que pegar um cabo maior, né, porque desse tamanho aqui você não vai conseguir fazer muita coisa, mas ele vem com cabo. O Cloud Flight S, a mesma coisa, vem o headset, vem o microfone, vem o cabo também, nessa versão aqui, nesse meu unboxing, não veio porque eu comprei ele na versão OpenBox e estava escrito lá que vinha sem, e também vem o dongle USB, o receptor, né, para você colocar. Começando pela construção, o Cloud 2 tem o mesmo design que ele tinha no Cloud 2 com fio, né, então ele tem essas hastes aqui de alumínio, que passam bastante firmeza, bastante resistência, tem os níveis bem marcados, né, o resto é basicamente composto de plástico, mas é um design bem acabado e você consegue sentir, assim, que o material é de bem boa qualidade, tá. As earpads dele aqui são nesse formato, né, redondo aqui, né, um círculo, círculo na oral, eu acho que chama o nome disso, e elas são também do tipo um courino, assim, um couro artificial, que é super confortável, são bem leves e bem macias. No Cloud Flight S, a gente sente que dá a impressão de que a construção é um pouco menos trabalhada, sabe, você sente que ele tem mais plástico, assim, ele dá até a impressão de ser um pouco mais barato, assim, quando você pega na mão. E tem essa haste aqui, que se não me engano também é alumínio ou é um plástico mais resistente, tá, ele dá a impressão de ser um plástico resistente, também é bem mais demarcado aqui, esse nível, né, de abertura. E dá pra você perceber aqui que as earpads dele são maiores, são mais abertas, e ele também tem essa diferença que ele é baixo aqui, pra que você possa usar ele como descanso, né, então essa virada aqui nas earpads, o Cloud 2 não tem. E você consegue ver também que essas earpads aqui são um pouco maiores, né, elas estão no formato mais oval, e aqui você pode ver que a densidade, a espessura dele aqui também é maior. E ele também tem uma earp que, cara, que é bem fofinha e é super confortável, tá. E nesse ponto de construção, eu tenho que dar o ponto aqui pro Cloud 2, porque ele realmente parece ser mais bem construído, eu não sei se é só impressão, mas ele passa mais firmeza, sabe, Ele parece que, se cair no chão, parece que o Cloud 2 vai aguentar muito mais impacto do que o Cloud Flight S, beleza? Os dois tem um microfone destacável, então você pode remover, né, os dois microfones, e eles são inclusive microfones idênticos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E os dois microfones são bem parecidos, a única diferença é que o do Cloud 2 é um pouco mais curto essa haste aqui, então o Cloud Flight ele consegue se ajustar um pouco melhor. Mas, assim, na construção e tudo mais, eles são basicamente o mesmo microfone. E isso é um ponto muito positivo dos dois headsets, porque você pode utilizar o microfone externo e utilizar ele só como headphone, né, que é geralmente o que eu tô fazendo. Esse microfone que tá gravando é daqui de cima, é o Shure MV7 que eu tô usando, e eu uso ele só como headphone, basicamente, né, então isso é muito confortável, é muito bom. Quanto à questão de botões, tá, os dois tem bastante botões aqui, e esses botões vão servir tanto pra ligar o headset, pra ativar o 7.1, e também você tem nos dois uma rodinha, né, uma wheel aqui, pra que você possa ajustar o volume do Windows de acordo com a altura que você quer escutar. E aí, nesse ponto, o Cloud Flight S se diferencia um pouco mais, porque desse lado aqui, das earcups, do lado de fora, você tem quatro áreas aqui que ficam demarcadas, que são como se fossem uns furinhos, e, na verdade, eles são botões programáveis, então você pode abrir o software da HyperX e escolher quais botões você quer aqui, então você pode botar pra mutar aqui, por exemplo, pra, sei lá, mutar o chat do Discord, esse tipo de coisa você consegue programar com esses botões aqui, coisa que o Cloud Flight 2 não tem. Então, nessa questão de botões e ajustes, o Cloud Flight S tem um pouco mais de opção. Com relação ao conforto, guys, os dois são extremamente confortáveis, tá? O Cloud Flight 2 pesa 309 gramas, e o Cloud Flight S pesa 320 gramas, o que são valores bem baixos aí pra um headset. E aí, a questão do conforto, ela é um pouco relativa, né, então seria ideal que você pudesse testar todos os headsets, mas eu vou passar aqui a minha impressão, tá? O que eu mais gosto é o Flight S, porque ele tem essas earcups, que são no formato oval, e um pouco maiores. E, dessa forma, a minha orelha é um pouco grande, eu acho, e ele consegue abraçar toda a minha orelha, né? Então, a minha orelha fica inteira dentro aqui desse headset, e ele fica bem confortável. Além disso, as earcups aqui, as almofadas, são um pouco maiores, sabe? Então, elas me parecem ser um pouco mais confortáveis. Porém, por exemplo, a minha namorada gostou mais do Cloud 2 Wireless. Isso porque eu creio que a orelha dela seja um pouco menor, então ela consegue se adaptar ao Cloud 2, né? Porque ele consegue, mesmo sendo um pouco menor aqui, o tamanho da earcup, se adaptar bem ao redor da orelha dela. Então, leve esse ponto em consideração, tá? Se você for um cara muito orelhudo, velho, eu recomendo que você pegue o Flight S, tá? Se você não tiver uma orelha de tamanho normal, o Cloud 2 vai ser também bem confortável. Mas se você puder, testa de algum amigo, ou testa um Cloud desses aqui, que é um design bem fácil de encontrar, qualquer loja que você for e se encontra, testa e vê se você se sente confortável com ele. Eu gosto mais do Flight S, mas os dois são extremamente confortáveis, tá? Você vai conseguir ficar horas com esses headsets aqui, sem eles te incomodar. Lógico que chega um ponto, meu, depois de duas, três, quatro horas de uso seguido, que você tem que tirar, você tem que jogar no pescoço pra dar uma descansada. E aí os dois você consegue, né? Fazer isso. O Cloud 2 aqui fica um pouquinho mais apertado, né? Mas ele fica bem aqui em volta do pescoço. E o Cloud Flight S também fica bem confortável e você pode virar aqui pra ele ficar um pouco mais relaxado. Com relação à bateria, os dois também são excelentes headsets, tá? Eles têm bateria, segundo a HyperX, estimada em 30 horas. E isso realmente acontece, porque geralmente eu tenho que carregar eles a cada quatro dias. E eu tô usando o PC mais ou menos umas oito horas por dia, geralmente, esses headsets. Então eles duram muito, cara. Você não vai se preocupar com isso. E você também pode utilizar enquanto carrega. Mas tem aquela questão do cabo que eu já mencionei. Agora, nesse quesito, tem uma coisa que o Flight S destaca muito e ele ganha fácil do Cloud 2. Que é basicamente por conta desse componente aqui. Isso aqui é uma base de carregamento wireless plataforma QI. Esse formato aqui é compatível com esse headset. Ou seja, eu comprei essa plataforma aqui lá no AliExpress. Eu acho que eu paguei 50, 60 reais. Eu deixo ela conectada sempre no USB e deixo ela aqui na mesa. E quando eu termino de usar meu Flight S, eu simplesmente chego e coloco ele aqui, né? Ele tem esse formato que permite que ele fique de pé assim, sem precisar de algum apoio ou nada. E ele já carrega automaticamente com essa plataforma QI. Cara, isso é muito cômodo, mas muito cômodo mesmo, velho. Por mais que seja simples, né? Você pegar um cabo, conectar aqui o Cloud 2 e deixar ele de lado. O fato de eu deixar essa base aqui sempre ali do ladinho. E toda vez que eu terminar de usar, eu só colocar aqui. Torna isso muito cômodo pra mim. E dessa forma, eu nunca fico sem bateria. Então, eu nunca sou pego de surpresa, porque eu sempre estou com ele 100% carregado. Então, esse aqui é mais um ponto da bateria pro Cloud Flight S. Porém, os dois aguentam muito tempo de bateria. Você vai poder usar muitas horas. E também é uma longa distância de conectividade. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Que eles são um show fenomenal os dois, beleza? Bem, qualidade de microfone de headset sempre é uma questão um pouco controversa, né? Porque nem sempre você consegue ter o melhor qualidade de áudio com o maior preço. E o que podemos esperar de um headset wireless é que o microfone não vai ser de tão boa qualidade. Lógico, né? Com fio já é difícil, às vezes, ter um microfone de boa qualidade. Sem fio, então, dificulta um pouco mais. Eu vou fazer o teste de microfone aqui pra vocês verem e vocês tirarem suas próprias conclusões da qualidade dele. Esse microfone que você está ouvindo agora é o microfone do HyperX Cloud 2 Wireless. Se você gostar desse vídeo, por favor, guys, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal. E deixe aí seu comentário se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo pra que eu possa trazer. E isso também me incentiva muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Fechou? Então, me segue lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. Então, esse é o microfone do HyperX Cloud 2 Wireless. Então, o microfone que você está ouvindo agora é o microfone do HyperX Cloud Flight S. Não esquece de me seguir lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. Eu vou trazer lives em breve de gameplay, unboxings, trocar ideia com vocês e tudo mais por lá. Então, esse é o microfone do Cloud Flight S. Quanto à qualidade de áudio desses headsets, eu sou bem leigo no assunto de áudio, pra falar a verdade. Mas, pela minha experiência, os dois têm uma qualidade de áudio excelente. Tanto pra jogar, principalmente pra games, né? Quanto pra você consumir mídia. Quanto pra você assistir filme, escutar música, tudo esse tipo de coisa. Inclusive, o modelo desse headset aqui, ele é baseado em outros projetos de outros headphones, já existentes de outras marcas, que eram focadas pra música. Então, o HyperX conseguiu adaptar isso e colocar um microfone. Tornando um headset com uma qualidade de áudio muito aceitável, muito boa. E como eu não tenho tanto conhecimento, tanto know-how, pra falar sobre qualidade de áudio, então eu recomendo que você pesquise, eu vou deixar linkado aí, dois sites que fizeram review desses headsets aqui. Que são o SoundGuys, que é um site gringo que faz análise de um monte de fone e headset. E a nota deles aqui lá é 9.7 na questão da qualidade do som. Então, vocês podem perceber que ele realmente tem uma qualidade de som excelente. Mas como eu sou leigo no assunto, eu prefiro me azentar um pouco disso e não dar uma opinião aqui que não seja tão válida, talvez. Mas, cara, eu recomendo demais qualquer um dos dois. Excelente pra ouvir música, filme, qualquer tipo de game, FPS, absurdo. Aliás, falando de qualidade de áudio, outro ponto importante é que eles têm o 7.1, né? O 7.1 é uma questão um pouco polêmica, tá? Tem muitos vídeos aí na net falando sobre o 7.1. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam o canal Mind the Headphone, lá do Leo. E ele fala sobre o 7.1 e o quanto esse 7.1 emulado é... Na verdade, eles são fakes, né? Eles não existem, eles são emulações. E eles acabam até comprometendo a qualidade do áudio. Então, geralmente, eu nem uso o 7.1. Mas lógico que pra testar esses aqui, eu liguei e testei pra ver como era. E até que ele me surpreendeu, tá? Eu ainda não uso ele, eu não acho que seja uma experiência legal. Eu acho que ele muda bastante os efeitos sonoros no geral. E acaba ficando não tão gostoso de jogar com o 7.1 ligado, tá? Me incomoda um pouco a forma que o som fica. Mas, cara, é bem jogável. E o que o 7.1 desses headsets faz, basicamente, é levantar um pouco os agudos e diminuir um pouco os baixos. Isso vai fazer com que você tenha um pouco mais clareza, você consiga enxergar um pouco melhor a questão de posicionamento e passos. Porque, geralmente, esse tipo de som está nos agudos. E pra que você tenha uma vantagem nisso e possa escutar, é bom que esses headsets tenham clareza justamente nesses médios e agudos, que é onde você vai escutar os passos e ter as informações. E o 7.1 até que faz um bom trabalho nisso. Mas eu não gosto da sonoridade que fica, então eu prefiro jogar com ele desligado. E mesmo assim, eu não sinto que eu tenha qualquer desvantagem. Eu acho que ele, no formato de som padrão, na forma como ele vem, ele já é excelente. Ele tem muita clareza, muita definição. E você vai conseguir identificar facilmente de onde está o teu inimigo, que é realmente o que importa. E trazendo uma conclusão sobre esses headsets, se valem a pena ou não, o que eu acho deles de custo-benefício e tudo mais, a gente tem que levar em consideração o preço. Esse aqui eu comprei numa versão open box, então foi um pouco mais barato. E eu paguei R$850 na Kabum. Esse aqui, a mesma coisa, também já foi encontrado por R$850 na Kabum, já passou por esse preço. Esse aqui eu consegui pegar lá no Paraguai, então eu paguei, acho que R$700, um pouco menos. Então foi bem barato. Mas vamos considerar que você vai encontrar nessa faixa de R$800 a R$850. Não é barato, tá? Eu sei que é um valor muito alto. Cara, é quase um salário mínimo, velho, que a gente está pagando num equipamento, tá ligado? Mas infelizmente são as opções que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena esse preço? Cara, eu acho que vale. Se você tem grana disponível e você está querendo um headset, principalmente de alta qualidade, que seja wireless, que você não vai se incomodar por um bom tempo, cara, pode ir nesses sem medo. Você vai ficar com garantia. A garantia vai ser de 1 a 2 anos. Se der qualquer problema, eles vão trocar para você. Você vai ter muito conforto. Você vai ter qualidade de áudio. Cara, depois que você começar a usar um headset wireless, vai ser difícil você voltar para um com fio, porque você vai ver o tanto de diferença, o tanto de conforto e comodidade que isso aqui dá. Então, mesmo sendo R$850, eu acho que vale muito a pena, beleza? A questão é agora, qual dos dois que você deve escolher? Bem, com base em tudo que eu falei, eu acho que o Cláudio 2 tem uma construção um pouco superior, mas no geral eu gosto mais do Flight S, principalmente pela base de carregamento que você pode ter, pelo conforto, que eu acho ele um pouco mais confortável, né? Então, eu acho que ele entrega, eles entregam questões parecidas, mas os features a mais que tem aqui no Flight S e o conforto dele que eu acho maior me convencem mais de ficar com ele. Então, se eles estiverem mais ou menos no mesmo preço, vai de Flight S. Mas, se você está em dúvida, se você gostou dos dois e está querendo um headset top wireless, cara, vai no mais barato. Qualquer um dos dois que você pegar, você vai ter uma experiência absurda, você vai ter um headset de altíssima qualidade para que você tenha aí nas suas mãos, para que você possa jogar, consumir sua mídia e usar no seu dia a dia da melhor forma, beleza? E eu acho que o valor máximo, o máximo assim que dá para você pagar nessas headsets, cara, é de R$900 a R$1.000,00, saca? Mais do que isso, eu não pagaria, porque daí eu já acho grana demais, apesar de que R$800,00 já é caro, mas tenta achar um pouco mais barato. E por último, também tem a questão da conectividade. Pelo que eu andei pesquisando, eu só testei eles no PC, porque é a única plataforma que eu tenho, mas eles funcionam em PC, em Nintendo Switch e Playstation, PS4. Não sei se funciona no PS5, eu acho que deve funcionar também. Porém, eles não funcionam no Xbox, tá? Então, toma cuidado, se você for de Xbox e estiver pensando em comprar eles, provavelmente eles não vão funcionar, beleza? Eu não testei, mas pelo que eu vi na net, eles não vão funcionar. E aí você vai ter que optar por algumas outras opções da HyperX, e elas sempre vão ter o X na frente, então é CloudX, alguma coisa assim, que ele vai ter compatibilidade com o Xbox. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de checar os vídeos individuais de cada um desses headsets que já tem aqui no canal, e não esquece, lógico, de se inscrever, deixar o seu like e comentar aí, deixa aí sua dúvida, sua sugestão para os próximos vídeos, e me segue também lá no Twitch, arroba Tô Sem Kit. Vou fazer algumas lives lá, em breve, de unboxing, gameplays, e outras coisas também para a gente trocar ideia, fechou? Então, tamo junto, obrigado por comparecer, assistir o vídeo até o final, e é nóis!